Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a janela de transferências do futebol nacional encerrada no último dia 2, o esporte foca agora na possibilidade de contratação de jogadores livres no mercado. que podem ser inscritos na Série B até o dia 15 de setembro. Segundo informações de bastidores, a ideia da direção rubro-negra é de contratar ainda mais um lateral, e um atacante de beirada. E segundo o jornalista, Pedro Maranhão do Portal NE45, esse lateral deve mesmo ser o venezuelano, Roberto Rosales, de 34 anos. Segundo o jornalista, o jogador já tem tudo acertado com o esporte, e a expectativa da direção leonina, e do staff do jogador, é de que ele chegue a capital pernambucana no final de semana, onde passará por exames médicos e testes físicos. Se estiver tudo certo, ele assina contrato com o Leão. Informações de bastidores dão conta que deve assinar até o final do ano, com possibilidade de renovação para 2024. Revelado pelo Caracas, da Venezuela, Roberto Rosales atua no futebol europeu há 15 anos, e teve grande destaque com as camisas do Twente, da Holanda, onde disputou 156 partidas, com 4 gols, e 22 assistências anotadas, entre 2010, e 2014, e na sequência pelo Málaga, da Espanha, onde disputou 146 jogos, com 2 gols e 10 assistências anotadas, entre 2014, e 2019. O lateral ainda possui passagens por Guém, da Bélgica, Espanhol, e Leganés, da Espanha, além do Aeclanarca, do Chipre, seu último clube de onde estava desde 2019, e disputou 71 jogos, com 1 gol, e 6 assistências anotadas. O jogador ainda soma passagens pela seleção venezuelana, onde disputou o sul-americano sub-20, já no profissional, as edições da Copa América de 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021. E aí galera rubro-negra, você acredita que o lateral venezuelano será um bom reforço para o esporte na série B? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.